A minha bênção tá chegando Tá, tá, tá sim, mas tá se levantando, tá se levantando pra cair Mas tá se levantando, tá se levantando pra cair Eu não abro a mão da minha bênção, ninguém rouba ela de mim Quem prometeu foi o rei dos reis, ele é o filho de Davi Filho de Davi, tenha compaixão de mim 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 A minha bênção tá chegando, tá, tá, tá sim E eu já posso crer que estou recebendo aqui O inimigo tá investindo, tá, tá, tá sim Mas tá se levantando, tá se levantando pra cair Mas tá se levantando, tá se levantando pra cair Se eu não abro a mão da minha bênção, ninguém rouba ela de mim Que prometeu foi o rei dos reis, ele é o filho de Davi Filho de Davi, tenha compaixão de mim 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 Filho de Davi, tenha compaixão de mim